Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Obrigado pela audiência, pela preferência que vocês têm aqui no nosso programa Diálogo Aberto. Eu quero mandar um abraço para todas as nossas repetidoras, aqui no estado do Pará, todas as cidades que nos acompanham, também no estado do Maranhão, no estado do Mato Grosso, no estado de Rondônia, no Acre e no Amapá. Obrigado pela audiência, pela preferência que vocês estão sempre aqui ligados à TV Nazaré e ao Diálogo Aberto. Hoje nós vamos falar do combate à violência contra a mulher, que é um problema sério, que mesmo com o passar dos anos, continua com dados alarmantes. Por exemplo, dados da Comissão Permanente da Violência Doméstica contra a Mulher apontam que a cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil e de cada cem mulheres assassinadas, setenta foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. É um dado muito sério, né? A violência doméstica é a maior causa de ferimentos femininos em todo o mundo e a principal causa de mortes entre 14 e 44 anos. Também vamos falar da Lei Maria da Penha, que tem oito anos que ela entrou em vigor. Vamos saber o que é que mudou no combate à violência contra a mulher com a adoção da Lei Maria da Penha. E nós trouxemos hoje para conversar com a gente, enfim, todas essas situações de violência nós vamos conversar hoje. E para conversar sobre isso, nós temos aqui a nossa entrevistada, a Eugênia Fonseca, que é coordenadora do Propaz Integrado. Bem-vinda, Eugênia, é uma alegria tê-la aqui para a gente conversar de um assunto sério, né? Que precisa ser enfrentado, desmistificado e depois que esses dados alarmantes se transformem, não aconteça mais isso, né? Bem-vinda. Obrigada e assim, boa tarde a todos os telespectadores que assistem a TV Nazaré. Para nós é muito interessante, é importante participar de programas desse nível, porque a gente pode alcançar muito mais a nossa população, né? Muitas vezes por falta de informação, não sabe para onde recorrer nos casos dessa violência, que a gente acredita que é uma forma assim mais infame, né? De violar direitos das pessoas, principalmente de mulheres, né? Certo. O que é que a gente pode identificar como violência contra a mulher? Quando a gente fala da violência contra a mulher, o que seria isso? Para quem está nos acompanhando, já começar tendo uma ideia do geral. Na realidade é uma definição geral da violência. O que é violência? É tudo que transgride aqueles direitos, né? Direitos humanos, que você usa a força física, a força psíquica, para obrigar a pessoa que se submete a uma situação que ela não gostaria de viver. Isso é a prática da violência, né? Então você usa a violência para muitas vezes conseguir algo. E muito mais, o foco muito maior é focado nas mulheres, né? Que são agredidas pelos homens com muita frequência e ela acaba destruindo, né? Destruindo psiquicamente essa vítima. Essa mulher vitimizada, ela acaba sendo destruída no seu psique, porque isso é muito doloroso. Eu acredito que a violência contra a mulher, ela deve ser combatida de forma efetiva, eficaz, cada vez mais, para que a sociedade entenda que é um crime hediondo, que não se pode mais, né? Conviver com esse tipo de coisa. Não podemos esperar, a sociedade precisa estar alerta e estar junto nesse enfrentamento. Eugênia, a violência contra a mulher tem aumentado ou diminuído? E a que se atribui esse aumento ou essa diminuição? Olha, eu não sei te falar assim efetivamente se ela tem aumentado o contributo. O que a gente tem feito no nível de governo do Estado é ampliar os serviços para essas mulheres. Porque assim, quando você amplia, você também faz um trabalho de atendimento e faz o mesmo trabalho de prevenção. Onde você busca ir até o encontro dessas mulheres para orientá-las, para mostrar para elas que violência é crime, que elas não podem se submeter, que elas têm aquela autoestima dela muito baixa, que a gente precisa. E aí, com o trabalho que se faz, né? Nós fazemos um trabalho de prevenção. Isso, muitas vezes, fortalece esse público que é vítima, essas mulheres que são vítimas, para que elas tenham coragem de denunciar. Muitas vezes você, às vezes, precisa ter coragem. Muitas vezes a mulher vem sofrendo situações de violência já há algum tempo, mas ela ainda não encontrou aquela, um meio de ter um suporte para que ela tenha o direito de denunciar. Isso é um direito garantido para ela, né? Por que existe esse receio? Quais são as causas que fazem com que uma pessoa que sofre uma violência não denuncie aquela violência? Olha, são vários fatores que influenciam na não denúncia, né? Muitas vezes a mulher, ela sofre dependência econômica desse parceiro. Ela tem dependência emocional, afetiva, que é muito mais complicado. E é isso que impede, muitas vezes, o medo também, porque muitas delas são ameaçadas. E elas se recuam, elas se submetem, elas se tornam vítimas e, assim, daquele algoz, para mim, eu entendo isso como um algoz. E ela não decide, ela não decide porque ela não tem capacidade de decidir sozinha. Ela precisa de apoio, de encorajamento para ela chegar até onde ela deveria chegar, que é um espaço onde ela teria esse direito de fazer a sua denúncia, ser acolhida e que esse transgressor responda pelos seus atos. Como é a situação atual no estado do Pará da violência contra a mulher? Olha, hoje, assim, o que eu poderia te dizer? A violência, ela permanece, né? Na realidade, é um aspecto cultural, isso já vem de séculos. Nós sabemos que, historicamente, a mulher sempre foi vítima, foi sempre vista como um papel de submissão, onde ela tinha que fazer trabalhos meramente domésticos, que o corpo é como se ela fosse uma mulher objeto, que ela era vendida, ela era traficada e ela era submetida a tudo isso. Muitas vezes ela sofria violência na casa dela e achava que, se casando com alguém, encontrando um companheiro, ela se veria livre da violência praticada, muitas vezes, pela própria família dela. E, às vezes, ela saía de uma condição e ia voltar para uma outra bem pior. Então, assim, o panorama que a gente vê hoje, as mulheres estão mais encorajadas, eu vejo assim. Elas têm tido muito mais apoio, muito mais força de denunciar. Novos espaços de trabalho estão se abrindo, né? Para que essas mulheres tenham uma porta aberta para fazer essa denúncia. Eu acho que isso favorece o crescimento de denúncia. Segundo dados, o Estado do Pará é o terceiro Estado, quer dizer assim, tem o maior número de denúncias, tem o maior número de crime. Não, eu acho que é quem mais denuncia, em terceiro lugar. Então, isso é importante, porque a cada vez que os órgãos estaduais, as instituições estaduais, as instituições não governamentais, a sociedade, ela começa a ter uma nova tomada de consciência de que violência não é cultural, que violência é crime. A gente tem que abolir essa ideia. E aí a mulher começa realmente a ter esse acesso e esse fortalecimento para buscar esse apoio e esse acolhimento necessário. Quais são os casos mais comuns de denúncias que acontecem aqui no Estado do Pará? Que a mulher procura os órgãos competentes para denunciar. O que é que é mais recorrente? Nós temos vários tipos de violência, mas a mais frequente é a violência física, que geralmente é o poder do mais forte sobre o mais fraco. E o homem fisicamente, ele agride, ele bate, ele maltrata verbalmente, ele maltrata fisicamente. E assim, tem vários tipos de violência que cercam essas mulheres. A violência física, a psicológica, a institucional, a patrimonial. Isso está tudo preconizado na Lei Maria da Penha. Então, as violências, mas a que mais está presente, que se tem visto, é a violência física, que não deixa de estar associada à violência psicológica. Porque toda pessoa que é agredida fisicamente, ela carrega um trauma para a vida inteira, se ela não tiver cuidados focados nela, para ela saber lutar, para partir para o enfrentamento, se ter capacidade de enfrentar, de se ver como mulher e acabar com esse tipo de violência, que muitas vezes se submete, porque precisa desse companheiro, porque ama esse companheiro. E é preciso que a gente trabalhe intensamente com essas mulheres, para que elas se percebam como seres de direito, não como objetos daquele agressor. Certo. Isso é importante, né? Tome consciência. Muitas vezes são situações que são recorrentes. Acontece uma vez, aquela pessoa diz que não vai mais violar, não vai mais violentar, não vai mais abusar, quer dizer, bater ou fazer algum ato de violência contra aquela pessoa, e aquela coisa se torna acostumaz, né? Quer dizer, outras vezes acontece, e a pessoa vai relaxando e deixa para lá ir. Precisa tomar uma atitude, não é verdade? Exatamente. A gente até, nos estudos, dizem que existem dez passos da violência, né? O primeiro começa justamente com a agressão verbal, né? Xingamentos, esse tipo de coisas. Aí depois ele volta no dia seguinte com um buquê de flores. Eu te amo, me perdoa. E ela vai passando várias etapas. Do xingamento já começam os empurrões, já começa a depreciação, essa mulher desmoralizada publicamente muitas vezes, até chegar na agressão física. E o último passo, que é esse que é o pior de todos, muitas vezes é a morte. Essa mulher é agredida e ainda é morta por esse companheiro, porque eles fazem e aí vem arrependimento, entre aspas, eu diria, e a mulher acredita. Se ela ama esse homem, ela vai acreditar sempre. Por isso que a gente diz, olha, o trabalho para o enfrentamento dessa violência, ele é muito complexo. Nós temos que partir de um princípio de que a violência é um fenômeno social. Hoje em dia é um caso de saúde pública, porque essas mulheres são muitas vezes agredidas fisicamente de forma humana, extremamente violentas, e acabam caindo nos espaços hospitalares. A violência sexual. A violência sexual. E assim, é internações, são fraturas. E hoje é uma situação de saúde pública mesmo, que a saúde mental dela fica afetada, e aí elas começam a sofrer consequências dessa violência que elas convivem. Existe um perfil da mulher que sofre violência aqui na Amazônia, aqui no estado do Pará? Não, não temos perfil, porque hoje, se percebe assim, eu digo hoje porque hoje nós temos um serviço que a gente enxerga essas mulheres e vê que há por que isso acontece mais na periferia. Não é verdade. São mitos. A mulher violentada, ela não tem o perfil. Ela é de todas as classes sociais, de todas as raças, de todos os níveis socioeconômicos, enfim. Não temos um perfil. Dizer especificamente, ah, é a mulher negra mais violentada, não podemos garantir isso aí. Mas todas essas representações da mulher na sociedade, elas procuram, vamos dizer, os órgãos competentes para denunciar a violência, ou é o que a mulher mais da periferia que procura? Ou também, nesse sentido, o número de procura tem crescido, porque em todas as camadas, em todas as realidades, tem aumentado essa exigência de denunciar? Se vê hoje que as mulheres das outras classes sociais mais elevadas, elas já buscam denúncia. Muitas vezes elas querem esconder o fato por vergonha mesmo. Aquela mulher que tem um sobrenome, parte, faz uma família tradicional. Como é que eu vou chegar numa delegacia e dizer que eu fui violentada? Ela tem vergonha. Mas assim, o que precisa a mulher compreender que isso é um direito que ela tem? Ela tem que denunciar. E a lei Maria da Penha acaba, chega e traz isso com ela. Traz essa obrigatoriedade da denúncia. Muitas vezes, hoje, segundo a lei Maria da Penha, é incondicionada. A agressão física, quando é um lesão, ela é incondicionada. Muitas vezes, a mulher, ela vai lá e lá mesmo, quando ela chega na delegacia, ela já quer recuar. Porque ela fica preocupada, porque o companheiro pode ser preso e aí ela quer recuar. Só que, nos casos muito considerados de violências graves, é incondicionado. E ela não pode deixar de denunciar. De deixar de denunciar. O que acontece em casos assim, a pessoa denunciar e depois volta atrás e tira aquela denúncia? Existem, mas hoje, essa possibilidade é mínima. De ser retirada da denúncia. De ser retirada da polícia. Por força da própria lei. Que dá esse amparo legal, que traz o fortalecimento para essas mulheres, que traz um reconhecimento que a sociedade precisa agir firmemente, que pode estar unida, coesa, nesse enfrentamento. Isso é importante. Você falou aí da lei Maria da Penha, que em 2006 ela foi implantada, tem oito anos de caminhada. Houve muitos progressos em relação. Eu queria que você colocasse em evidência agora os principais pontos da lei Maria da Penha, porque quem está nos acompanhando pode saber que nem todo mundo conheça a questão da lei. E o que é que cresceu? Quais foram as conquistas nesses oito anos de atuação da lei Maria da Penha? Acho que um dos itens que eu considero de suma importância é quando ela diz que a mulher precisa ter um atendimento integrado. Serviços se integram para atender essa mulher de forma integral. Vamos dizer assim, holisticamente falando. E isso é muito importante. Quando está a saúde, o exame pericial, a delegacia, a assistência social, todas juntas para fazer valer o direito dessa mulher. Então, assim, eu considero esse artigo de suma importância, que ele vem garantir o fortalecimento das ações através da integração dos diversos segmentos do Estado para que essa mulher possa, ao chegar em um ambiente que ela teve o coragem de denunciar, ela ter um acolhimento, ela ter um acompanhamento psicológico, ela ter um atendimento pericial digno, não precisar se expor e evitar a peregrinação. O resultado final disso é que a mulher já não precisa peregrinar desde que se cumpra o que está preconizado neste artigo. E, assim, a questão da incondicionalidade da denúncia. Isso é muito importante. Só poderia ser denunciado se a mulher quisesse. Hoje houve uma mudança nesse sentido. Muitas vezes a pessoa precisa fazer um trabalho de convencimento, ela entrando no espaço onde ela é acolhida por um psicossocial, ela vai ser convencida de que ela precisa denunciar. É um trabalho que a gente... É difícil? É. Eu sou mulher, eu sou adulta, eu posso decidir por mim. Muitas vezes o profissional tem que ser muito habilidoso, tem que ter muita técnica para convencer essa mulher a denunciar. Esses são, assim, avanços que eu considero significativos para que a gente realmente consiga chegar na responsabilização desse agressor. Sim. A responsabilização do agressor, acho que é uma resposta que o Estado dá para a sociedade de que não pactua com esse tipo de crime. Isso tem acontecido? Tem acontecido, sim. Tem acontecido até porque, assim, mudou muito hoje o atendimento às mulheres. Antes, elas tinham que peregrinar em uma delegacia especializada de atenção à mulher, que são as deãs, né? E há, por exemplo, em Belém. Ela ia na deã, depois ela era encaminhada para o MR para fazer perícia, que a distância geográfica é grande, depois ela era encaminhada para fazer acompanhamento em outro espaço. Quando a gente cria, né? O governo do Estado parte para a criação de um serviço aonde, cumprindo a Lei Maria da Penha, ele, num único espaço físico, ele agrega todos esses serviços. Todos esses serviços. Que é o Propar Mulher. Que foi, assim, uma grande conquista para essas mulheres que, assim, o que o governo fez foi para atender de forma eficaz, de forma humanizada, essas mulheres vítimas. E nós temos um espaço que tem esse modelo, né? Onde está lá dentro do Propar Mulher, a Delegacia Especializada de Atenção à Mulher, que é a deã, que ela sai de onde ela estava isolada e parte para dentro desse outro espaço. Onde nós temos serviço de perícia, onde nós temos serviço médico, de enfermagem, psicossocial, e a equipe de apoio administrativo e funcionar efetivamente garantindo esses direitos. Isso é importante, né? Nós vamos dar uma pequena pausa para continuar o tema, que eu quero saber, assim, quais são, o que que emperra mais a atuação da Lei Maria da Penha? Como é que, o que é que pode ser feito para melhorar essa atuação? Como a sociedade pode se envolver mais? Vamos para o nosso apoio cultural, retornamos logo em seguida, para continuar com o Eugênia Fonseca, coordenadora do Propaz Integrado, essa conversa sobre o combate à violência contra a mulher. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje, conversando com a Eugênia Fonseca, coordenadora do Propaz, sobre o combate à violência contra a mulher aqui no Estado do Pará. Nós estávamos falando da Lei Maria da Penha, né? Quais as principais conquistas? O que houve com o advento da Lei Maria da Penha? O que é que mudou? Houve muitas conquistas? Que conquistas foram essas? Sim, em termos de serviços, muitos serviços foram criados, nós temos a Secretaria de Política para as Mulheres no Governo Federal, nós temos alguns municípios que as prefeituras já implantaram sua coordenação de política para mulheres, o Estado do Pará tem uma coordenação de política para mulheres, e são avanços. Ou seja, a mulher, ela passa a ser olhada mais de perto, né? De forma mais eficaz, a partir dos eventos que, na realidade, eles são integrados. Nós fazemos parte dessa integração, junto com a coordenação de política para mulheres, porque, como eu já falei anteriormente, a gente não trabalha isoladamente. Essa questão da violência tem que estar junto com outros parceiros. Isso é importante, né? Essa parceria, né? É de uma rede, uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher. E a Lei Maria da Penha, ela traz esse fortalecimento, ela traz isso aí. Ela traz essa... Ela determina que seja assim, né? Que lei é lei. E a gente, por muitas vezes, que a gente diz Ah, mas não, essa mulher já foi agredida várias vezes. Mas, assim, a lei te obriga a fazer. Entendeu? E isso começa a provocar uma mudança de comportamento, inclusive, nos profissionais, que, assim, não existia uma lei, porque, muitas vezes, infelizmente, a gente tem que criar uma lei para que as coisas aconteçam. E a Lei Maria da Penha traz esse viés, né? Que é obrigatório, que é necessário articulação, que é necessário estar integrado. E os serviços foram evoluindo muito, né? Nós temos o quê? No dia 8 de março já existe, tradicionalmente, o Dia Nacional de Conferência da Violência contra a Mulher. Agora, dia 25 de novembro, foi o Dia Internacional da Não-Violência, do combate à não-violência. Ou seja, várias manifestações... Essas datas têm ajudado a conscientizar a população. Com certeza, porque aí a gente, tipo assim, a gente se une, se agrega e vai para a rua, e fazem caminhadas. De alguma forma, nós queremos chamar a atenção da sociedade para que isso comece a se reduzir. Acho que a redução do crime da violência, ela só se dá quando a sociedade se torna partícipe desse processo. Sei. O que é que dificulta mais a atuação, né? Como é que eu posso dizer? A aplicação da Lei Maria da Penha. Já que nós temos oito anos e muitas coisas ainda... Continua acontecendo muita violência, continua acontecendo muito desrespeito em relação à mulher. Quais são os principais problemas nesse sentido? Pois é, eu te falo assim, eu acho que um dos principais é a não-denúncia. Porque esse crime é um crime silencioso, sem testemunha muitas vezes, né? Maria das vezes. E assim, se a mulher não chegar no canal de denúncia, nós nunca, que trabalhamos nesse inventamento, vamos saber que aquela mulher está vivenciando uma situação dessa. Outra avança é a questão da abertura de novos espaços de trabalho. Por exemplo, a Polícia Civil tem 11 deãs nos municípios. Delegacia Especializada de Atenção à Mulher, né? Além dessas deãs, nós temos o Propaz Mulher, aqui em Belém, e temos cinco propaz, cinco unidades, núcleos de propaz integrada implantados em cinco municípios, que oferecem a minha atenção a essa mulher. Dessa forma, como eu te falei, com todos esses serviços. Nós temos em Bragança, nós temos em Altamira, em Tucuruí, Santarém e Paragominas. Mas o que isso possibilitou? A acessibilidade dessas mulheres. Muitas vezes elas tinham que se deslocar dos lugares mais distantes possíveis. Grandes deslocamentos. E desistiam no meio do caminho. Assim, quando você implanta núcleos, por exemplo, núcleo da zona bragantina, ele está implantado na capital, Bragança, mas ele atende toda aquela região bragantina, Traquateu, Augusto Corrêa, enfim. Então, essas mulheres têm porta aberta, têm portas abertas. Elas podem chegar muito mais facilmente. E isso, com certeza, é uma evolução muito grande nesse enfrentamento. Sim. Nós estamos linkados, efetivamente, com a Defensoria Pública, que tem um núcleo de atenção especializada à mulher, que é o NAEM, que é um trabalho fantástico. Nós estamos linkados com o Ministério Público, que tem uma promotoria especializada na questão da violência contra a mulher. O Tribunal de Justiça é parceiro. Então, acho que esses serviços, quando começam a se integrar e focar, efetivamente, nessa questão que nos incomoda de forma... É presente, está presente no nosso dia a dia. Enfim, a gente precisa estar junto e esses são avanços. Sim. E o maior avanço é quando a mulher decide denunciar. Quando ela começa a tomar consciência, a se ver como mulher e não deixar se submeter. que nós precisamos ter essa tomada de consciência quanto mulher. Sim. Eu não posso permitir que meu companheiro me agrida. Mesmo um homem que me dá flores, ele me bate. É isso. Essa questão da denúncia, eu queria frisar bem sobre isso, porque talvez seja o modo mais eficaz do combate à violência contra a mulher, a pessoa denunciar. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da denúncia e como é que a pessoa pode, que passos ela pode dar para denunciar. Se ela está em uma situação de risco, assim, que ela é dependente, por exemplo, que ela talvez sofra agressão e seja muito combatida, seja, não tenha tanta liberdade para... Que tipo de orientações vocês dão em relação a isso? Para reforçar a importância da denúncia? Olha, o que eu digo para as mulheres, né? Nós temos canais de denúncia. Nós temos o Disque 100, o Disque 180. Se ela, enquanto vítima, se ela quiser, ela pode denunciar até anonimamente e isso vai ser investigado. O Disque 180 é um número aqui do Estado. Então, é muito mais próximo. Mais rápido. Mais rápido. Muito mais eficaz, eu diria assim. Então, ela precisa entender que eu preciso denunciar. Mas é esse que é o trabalho. Se ela vive em uma opressão e ela não tem ajuda, essas mulheres precisam de ajuda. Da família, do vizinho mais próximo, de alguém que ela possa confiar e revelar. Eu estou sendo agredida. O que é que eu faço? Nós temos as delegacias especializadas de atenção à mulher. Elas podem procurar ajuda. Eu acho que isso é importante. Cresceu o número de denúncias? Cresceu. A que se deve esse crescimento? Essa é a abertura de espaços. Quanto mais portas abertas, a gente diz que muitas vezes existe uma demanda reprimida. Entendeu? Que muitas vezes muitos espaços não favoreciam, não tinha espaço que favorecesse a denúncia. Agora, cada serviço que você abre, cada porta que você abre. E assim, se a mulher chega no hospital, vou dar um exemplo. Ela chega machucada. Uma unidade de saúde. Você tem que ter um olhar diferente. Porque ela não vai dizer que ela foi espancada. Muitas vezes, eu caí, eu me bati. Mas aí vem a história do profissional. Quem é esse profissional que acolhe essa mulher? Isso é importante também, né? A preparação desse profissional. Qual é a formação que ele tem? Ele está capacitado para fazer uma abordagem adequada? E ter um olhar diferenciado dessa mulher que está lesionada na sua frente? Se ele tivesse a capacidade de abordagem, de fazer um acolhimento adequado, essa mulher pode até dizer, olha, não, eu não caí, não me machuquei, eu fui agredida. Porque, assim, o profissional capacitado, profissional sensibilizado, né? É habilitado para isso. Ele pode muito bem estimular, muitas vezes, de forma indireta, essa mulher a falar a verdade. E ela, muitas vezes, ela vai no... Poxa, olha, eu caí, bati a cabeça e tal. Aí, simplesmente, o profissional faz o tratamento, passa a medicação, mas não vai mais adiante. Eu acho que isso, essa formação profissional para nós é de suma importância. É, fundamental, né? Quer dizer, ao lado da questão da denúncia, precisa trabalhar também o pessoal que recebe... Com certeza. Para que tenha efeito positivo todo esse processo, né? Agora, quem denuncia, digo assim como o maior número, é a própria pessoa que sofreu violência? Ou são parentes, são vizinhos, são pessoas... Como é que se dá esse percurso aí? O número de pessoas que procuram é mais aquela que sofre violência? Ou são as pessoas ao redor que veem a situação e procuram denunciar? No caso da mulher adulta, é ela mesma que procura. Muitas vezes, acho que ela chega num nível de saturação. Saturação de... Digamos assim. Ela não aguenta mais, eu não quero... E ela chega para nós. Muitas vezes, com uma agressão muito mais violenta. Só te dar um exemplo. Aconteceu, eu estava no município de Altamira, porque a gente faz a supervisão dos núcleos todos, e adentrou uma mulher e um homem algemado, que era o agressor dela, era o marido dela. E aí, na busca, a delegada conversando, primeiro ela passou pelo serviço social, que acolheu, e ela traz a revelação de que há dois anos atrás ela tinha também sido violentada, tinha sido agredida por ele. Só que ele chegou, pediu perdão, e ela acreditou. E ela perdoou. E não voltou mais, tipo assim, para dar acompanhamento no inquérito. Acabou, desistiu. E ela volta nesse dia, muito mais machucada, muito mais agredida, né? Até com marca de corte, de terçado no corpo. Que, assim, é cruel a gente ver esse cenário. E ela dizia assim, eu acreditei nele. Eu não tinha, tipo assim, ela não tinha, assim, como que eu ia pensar que ele ia fazer isso mais tarde. Eu não quero mais olhar para a cara desse homem. São palavras textuais de uma mulher que confiou, que acreditou, perdoou, e, enfim, ele não cumpriu. E aí, naquele momento, ela, tipo assim, caiu em si, eu disse, não, eu não quero mais, eu quero, vamos fazer a denúncia, vamos fazer o que tem que ser feito. Assim, mas aí depende de quem? Dessa mulher, né? Dessa mulher, esse trabalho que a gente faz com palestras, nas escolas, a gente começa a conversar com isso desde a criança, falando de gênero, ela tem que entender que ela é uma criança, do sexo feminino, que violência é crime, que isso não pode acontecer, porque essa formação tem que ser de base. Desde cedo, né? Desde cedo. A adolescente, para que ela, tipo assim, chega um momento em que ela tenha a consciência de que não, o que eu quero, eu quero crescer, eu quero ser normal, eu quero ser gente de bem, eu não quero ser violentada, eu quero ter uma família tranquila, eu quero viver feliz. Certo. E esse respeito é importante, né? O homem que está acompanhando também esse programa, ele deve saber que o respeito e o respeito se manifesta também nas pequenas coisas, no modo de se relacionar com a pessoa, não pode violar, atentar contra a pessoa, violentando, sendo agressivo com a pessoa. E sempre é importante, né? Muitas vezes esses homens, eles vivem num mundo violento. De repente foram meninos que cresceram numa família violenta. E eles começam a repetir, né? Esses gestos. Existe um perfil desse homem, geralmente é essa característica, pessoas que... Alguns já vivenciaram a violência, viveram a violência e muitas vezes nós mulheres somos até culpadas, cúmplices desse processo. Quando a gente protege muito, quando a gente dá o poder para o nosso filho, para uma família que tem um menino e uma menina e eles crescem, saiba, olha, cuida da tua irmã, toma conta da tua irmã. Nós acabamos fortalecendo nele esse papel do macho, né? Eu tenho que cuidar da minha irmã, esse protecionismo, que muitas vezes, se não for bem trabalhado, bem elaborado, porque proteger é cuidar, é amar, é zelar. Ele acaba sendo um violador. Por isso que é importante que a mulher, desde o início, ela tenha esse relacionamento que ela deva se sentir respeitada. Se ela não é respeitada, ela logo deve tomar uma atitude, não é verdade? Não, com certeza. Isso é importante para não chegar a esse nível que você dizia, né? Que aconteceu em Altamira, que a pessoa sofreu muito mais e chegou num caso muito mais grave para poder... Exatamente. Essa questão das represárias, do medo que a mulher tem de denunciar, porque depois ela não sabe como é que vai ser depois, porque ela é dependente economicamente. Que tipo de proteção essas instituições, como Propaz Mulher, como as outras instituições oferecem para dar tranquilidade a uma mulher? Porque muitas vezes não é somente o fato da denúncia, é o acompanhamento depois para ver como é que é. Então, talvez, o medo da represária não saber também como é que vai fazer isso faz com que a pessoa não denuncie, não é verdade? Exato. Nos casos de grave ameaça, nós temos os abrigos, né? Que fazem parte da Secretaria de Assistência Social do Estado. Os abrigos de mulheres que também temos no município de Belém, na prefeitura. E esses abrigos é no caso de graves ameaças. Muitas vezes ameaça, vou te matar da próxima vez, vou te perseguir. Então, nós temos a obrigação também de proteger essa mulher. Nós temos abrigo em Belém, temos abrigo em Altamira, Antucuruí, para que isso, essas mulheres ao chegar, se elas estão sofrendo graves ameaças, elas não retornam mais para aquele ambiente ameaçador. Então, elas são abrigadas. Tem uma equipe que acolhe essas mulheres lá dentro dos abrigos, onde elas ficam sob sigilo, é um abrigo sigiloso, para que ela se sinta protegida efetivamente. E eu acho a importância também que ela tem que continuar com o acompanhamento psicológico, que é importante, é básico isso aí. Porque se não for trabalhado essas lesões psíquicas, que na realidade as marcas são muito mais profundas, e assim, elas suavizam, elas amenizam, mas ela não esquece. Mas qualquer pessoa que passa por uma situação de violência, marca. Certo. E assim, ela precisa de um acompanhamento, um tratamento psicológico, de ter uma terapia, para que ela possa resgatar a autoestima dela, para que ela possa retornar à sociedade se sentindo mais tranquila, mais segura, efetivamente, ser um ser que pode estar vivendo livre, livremente, sem os medos, sem os traumas que a violência traz. Sim. O estado do Pará, assim, fazendo um pouco de estatística, o estado do Pará é um dos, quer dizer, você falou no início, que é um dos que mais apresentam denúncia, né? Com certeza. A gente recebe as denúncias, mas também é um dos estados onde o número de violência também é alto, porque é uma coisa, muitas vezes, está ligada. Eu queria saber, assim, como é que, o que é que é prioritário aqui, como é que essas instituições têm feito para trabalhar, para diminuir esses números, esses índices? Pois é, o nosso trabalho é esse trabalhinho de formiguinha, que eu diria, né? Sim. Que é o trabalho da prevenção, porque a prevenção é básico. É fundamental, né? É fundamental. Não tem como você enfrentar um fenômeno desse tipo se você não for pular o muro da instituição. Isso nós fazemos. Nós não ficamos nas nossas salinhas acomodadas, esperando essa mulher chegar. A gente vai para fora, vai, pula, vai lá para as ruas, para as comunidades, para as escolas, aquilo que eu já te falei, e faz esse trabalho de fortalecimento para que a mulher entenda que violação de direitos não pode, acontecer, para que ela entenda que, se acontecer, que ela saiba como se defender, que ajuda ela pode procurar, que acho que o resultado mais eficaz, justamente, e quando você faz um tipo de ação dessa, interessante, que muitas vezes você encoraja. As mulheres que estão assistindo, elas começam, elas se aproximam no final e dizem, olha, eu sofri violência, eu preciso de ajuda. Eu acho assim, esse trabalho de prevenção, para mim, é essencial e ele tem sido muito eficaz. Vamos falar um pouquinho dos passos que devem ser dados, né? Por exemplo, uma pessoa que sofreu, quem está acompanhando assim, uma pessoa que sofreu uma agressão, que passo que ela deve dar? Como é que ela deve procurar? Mas você vai responder depois do intervalo, tá? Nós vamos para o nosso apoio cultural e voltamos logo em seguida com o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto, hoje, sobre o combate à violência contra a mulher. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com Eugênia Fonseca, que é coordenadora do PROPAIS integrado aqui no estado do Pará. Ela está nos explicando um pouquinho sobre o combate à violência contra a mulher. Então, eu queria saber, Eugênia, esses passos que a mulher deve dar a partir do momento que ela sofreu a agressão, o que é que ela deve fazer? Em primeiro lugar, buscar ajuda nas delegacias especializadas, onde estiver. Nós não temos em todos os municípios. Mas, onde não tiver a delegacia especializada, as outras delegacias, elas acolhem essas mulheres. É denunciar. O primeiro passo é buscar ajuda. Vai, denuncia, e lá ela vai ser acolhida, vai ser atendida. Eu acho que esse é o grande passo que eu diria, né? E que, assim, muitas vezes leva tempo para a mulher chegar nesse lugar. Esse é o passo. A partir daí, onde nós temos os serviços especializados, como PROPAIS mulheres, PROPAIS integrado nos municípios, lá ela vai ser acolhida por uma assistência social, que é o que a gente chama aqui. Esse é o nosso fluxo de atendimento. A assistência social vai fazer toda uma escuta histórica de vida dessa mulher, se ela sofreu outras agressões anteriores, como é que é a convivência familiar diária dela, se ela teve, se ela sofreu violência na infância. Então, é todo um estudo daquela mulher que está ali como vítima, né? A partir daí, vai na delegacia, tudo no mesmo espaço, vai em uma outra porta onde tem uma delegada, temos a equipe de investigadores... Você fica se deslocando, né? Exatamente. E lá ela faz o boletim de ocorrência. E durante a realização do boletim, já é solicitado o exame pericial para essa mulher. E ela faz a perícia também dentro do próprio espaço, onde são acolhidos... E isso é importante fazer no mesmo momento, porque os vestígios estão ali evidentes, com mais evidência. E a partir daí, agendado o atendimento. Muitas vezes, é preciso de medicações, porque os ferimentos, às vezes, são profundos. E o acompanhamento psicológico, que é agendado. E ela tem... Tipo assim, é que essa mulher entenda que ela precisa voltar para fazer esse acompanhamento psicológico, que para nós isso é fundamental. Esses são os passos dentro das unidades dos núcleos do PROPAS. Sim. A partir daí, a polícia faz a parte dela, instala os inquéritos e, muitas vezes, nos casos flagranciais, o agressor já vem junto e ele já vai ser responsabilizado. Ele, muitas vezes, é encaminhado para uma prisão, numa seccional ou numa penitenciária mesmo, se for necessário. E, a partir daí, a gente começa a cuidar dessa mulher e também da família dela. Porque, muitas vezes, essa mulher tem filhos. É. E esses filhos veem... Filhos pequenos, muitas vezes. Eles assistem a essa violência. E, assim, a gente está iniciando, inclusive, um projeto dentro do PROPAS Mulher, onde nós vamos começar a fazer um laboratório de observação dessas crianças, que são filhas dessas vítimas. que, às vezes, ela chega com toda a criançada junto. Nós temos uma brinquedoteca, onde a criança ali fica, sendo acolhida pelos nossos profissionais, estagiados também. E, ali, o comportamento dessa criança, que já traz, dentro dele, uma agressividade porque ele vê, a gente começa a observar que essa criança também precisa de cuidados. Na realidade, a gente precisa cuidar da mulher e da família que está perto dela. Em relação ao agressor, existe um trabalho com esse agressor, para que não haja reincidência, para que ele, realmente, mude o seu comportamento? Que tipo de trabalho é feito com aquele que faz o ato de violência? Aqui no estado do Pará, nós temos o núcleo da Defensoria Pública, que é o NAI, Núcleo de Atenção Especializado aos Homens Agressores. E tem tido um resultado muito positivo. Sim. Mas a gente precisa avançar bem mais nessa história, porque nós sabemos muitas vezes que aquele homem agressor, é aquilo que eu falei, já teve vivência, já teve experiência de agressão, ele vivenciou, já foi agredido, ele começa a reproduzir essa violência. Sim. E, assim, precisa, acho que essa agressão precisa ser trabalhada, ser tratada. E é um dos nossos desafios, nos próximos anos, né, da gente implantar serviços especializados para esse agente de agressão. Não, nós vamos botar uma placa de atendimento agressor, de jeito nenhum. Mas que ele tenha um local onde ele possa ser cuidado, que ele possa também fazer uma terapia. Porque são lacunas que existem para a professora reagir dessa forma. É, porque ele agride hoje uma mulher, separa dela, ele vai conquistar uma outra mulher, ele vai continuar sendo um agente de agressão. Então, esse trabalho da defensoria é muito bom, né, tem tido resultados eficazes, mas nós precisamos almoçar muito mais. Mas ainda é limitado, precisa crescer. É, porque assim... Como a sociedade, Eugênia, pode atuar, né, qual a importância da sociedade frente a um crime como esse, podemos chamar de crime de violência contra a mulher? Como a sociedade deve reagir? O que é que ela, né, existe essa indignação da sociedade para que não aconteçam situações como essa? Como a sociedade pode participar mais desse processo de reversão de um quadro ainda grave? Ela pode, inclusive, denunciar, se ela quiser. Não é só a mulher que deve denunciar, a mulher vítima. Antes tinha um provérbio que diz, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né, mas a gente tem que meter a colher, sim. Porque aí a sociedade tem que ter essa tomada de consciência de que eu também faço parte desse mundo, que eu também não gostaria de se sentir, se colocar no lugar daquela outra pessoa. Eu vejo alguma situação irregular, né? Eu tenho, como cidadão, eu tenho que tomar uma atitude. E a sociedade tem que estar junto conosco, porque só o Estado diz que é... Toda ação tem que ser obrigatoriedade do Estado e da sociedade. Então essa sociedade já pode contribuir muito bem denunciando, partindo justamente conosco, nos apoiando, nos ajudando enquanto profissionais que atuam nessa área, para que nós possamos cada vez mais... E assim, porque quando você parte para um enfrentamento integrado, que a sociedade está junto, a gente vê que os resultados são bem mais imediatos, né? A sociedade, ela toma a frente das coisas. Nós temos muito movimento, assim, em defesa da mulher, né? Nós temos o Conselho Estadual do Direito da Mulher, nós temos o Pro Vida, né? Que é um movimento também capitaneado por essas mulheres. Tem o movimento das mulheres do Xingu. Isso aí, historicamente, as mulheres já vêm desde... Quer dizer, isso tem ajudado a reverter um quadro... Exatamente. Onde a gente sabe que no Estado brasileiro, muitas vezes, a impunidade... Exatamente. Impera, assim, no sentido que... Mas no caso da violência contra a mulher, apesar de ser uma situação que acontece entre quatro paredes, que muitas vezes a pessoa não sabe se não foi aquela pessoa que vivenciou, tem se procurado trabalhar para que não exista impunidade, não é verdade? Isso, isso. Para que seja... A sociedade tem que estar mais perto do Estado, né? Dizer a obrigação do Estado não é obrigação também da sociedade estar junto conosco. Então, assim, o que eu tenho louvado, assim, depois da implantação do Propar Mulher, que foi agora 1º de julho, nós tínhamos convite de várias empresas para darmos palestras. Eu achei excelente isso aí, né? Grupo Líder... Sempre conscientização, né? A Cirela, o Grupo Líder e outras instituições têm nos convidado para falar para os homens que trabalham na empresa e para as mulheres que trabalham na empresa. Esse é um bom convite de vocês que estão nos acompanhando, as empresas que estão nos acompanhando, né? Eu acho que é interessante como reflexão de conscientização para os homens, né? Se ele tem essa possibilidade, esses grandes conglomerados, vamos dizer assim, de trabalhadores, é importante todos terem consciência, né? Exatamente. A construção civil, tantos locais assim, é fundamental que tem. Como é que tem sido o trabalho? Já que você falou da questão do propósito e dessa interiorização para que existam meios mais fáceis das pessoas denunciarem, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância da aplicação dessas unidades, né? Da abertura dessas unidades no interior para chegar mais perto da população. Como é que tem sido esse trabalho? Olha, esse trabalho vem trazendo para nós justamente aquilo que eu falei, assim, municípios que, assim, aparentemente se achava que não tinha tanta violência contra a mulher. Inaugura-se um propósito integrado e, de repente, você vê muitas mulheres chegando e fazendo denúncias, entendeu? E as equipes que atuam é o mesmo modelo. É um modelo onde nós temos as assistências sociais, as psicólogas, os médicos, os peritos, a delegacia especializada, que são as DEANs. Dentro de cada unidade de propósito nós temos uma DEAN e isso favoreceu. As mulheres estão chegando em grande número. Muitas vezes elas já viam superando violência há dois anos, há três anos, há quatro anos. E, assim, quando você implanta serviço nessas unidades, né? Muitas vezes a mulher que está lá em Santarém, como é que ela ia chegar? Poderia chegar em uma delegacia, mas quando ela enxerga que tem um serviço diferenciado, que a gente trabalha muito a questão da humanização no atendimento, isso é importante. Isso é importante, porque a pessoa já chega fragilizada. Já chega dependente, de certa forma. Se ela não é bem acolhida, essa questão da acolhida é fundamental, né? Fundamental. Assim, nossos profissionais, eles recebem capacitação contínua. Nós procuramos trabalhar com esses profissionais para que eles se vejam no outro, para que ele entenda que ali é um trabalho que ele tem que ter um comprometimento, tem que ter afinidade também, porque nem todo profissional tem afinidade. Trabalhar com violência não é todo mundo que tem essa capacidade de conviver com a violência no dia a dia, que não é fácil. Então, o profissional tem que ter uma afinidade com esse tema e assim, e se jogar mesmo. Vestir a camisa, abraçar a causa, que isso é o que faz a diferença. A diferença se faz quando você chega em qualquer porta, você pode chegar em uma unidade de saúde, de repente. E você tem que ter um profissional ali que te escute. Isso muda tudo, né? Por exemplo, você chega em uma loja para comprar alguma coisa e você não é bem recebido. A vendedora não está nem aí para ti, vamos dizer essa expressão assim mais popular. Você volta? Você não volta. Então assim, o caráter humanizado, o acolhimento são palavras-chave para que essas mulheres se sintam valorizadas. Mas às vezes elas querem apenas conversar. Querem expor o problema que está passando. Expor o problema até ela amadurecer a ideia que ela vai denunciar. E se ela assim, naquele momento que ela é bem acolhida, que ela se sente, ela tem que passar a confiar naquele profissional. Então a gente inverte muito nessa capacitação, a gente exige muito nesse nível enquanto Estado, para que os profissionais, não é qualquer profissional que trabalhe esse tema. O profissional tem que ter um perfil adequado. Depois dessa parceria que você falava, eu queria ressaltar um pouquinho mais, por exemplo, com a delegacia da mulher, com as várias instituições ou ONGs que trabalham contra a violência contra a mulher. Quer dizer, essa parceria, esse entendimento, essa sintonia deve existir e crescer para que os problemas sejam resolvidos mais rapidamente. Com certeza, elas vêm crescendo dia a dia, a gente encontra na UFPA, nós já fizemos um acordo, aproximamos um termo de convênio com o curso de psicologia, onde nós estamos iniciando um trabalho para trabalhar a questão da afetividade dessas mulheres. E nós estamos tendo essa parceria também com a Universidade Federal do Pará. Isso é importante porque vem o quê? Fortalece os nossos profissionais e traz um trabalho de fortalecimento para essa mulher. Porque nós não, tipo assim, nós não vamos deixar que essas mulheres fiquem ali enclausuradas só num único espaço. Nós precisamos circular, nós precisamos ser empoderadas para ter pelo menos um ganho, uma renda. Muitas vezes a mulher é dependente economicamente e aí encaminhá-la para essa rede, né? Onde ela possa fazer um curso, onde ela possa voltar a estudar, onde ela possa se reconhecer como mulher e ter sua dependência financeira, que é muito importante. E um dos motivos maiores, eu acredito ainda, que é a dependência financeira. A dependência financeira que faz com que a pessoa não denuncie. Porque eu vou te bater, tu vai morrer de fome, eu não vou deixar mais comida para ti, e teus filhos vão morrer de fome, né? Depois é importante o acompanhamento da família, quer dizer, o papel da família, dos amigos, das pessoas mais próximas em situações como essa, é também muito importante, não é? Não fazer julgamentos, eu diria também um dos itens importantes. A família, ela tem, não vou te julgar, vou cuidar de ti, vou te apoiar, vou te abraçar. O vizinho, não fazer julgamento, o vizinho quer julgar, ela apanha todo dia, hoje ela quer vir aqui pedir apoio. Não, não julgue, ajude. Acho que a palavra chave é essa, não julgue, ajude. Essas mulheres precisam de ajuda, não de julgamento. Isso é importante, né? Para que você, como cidadão, você deve ajudar para contribuir para a sociedade se tornar mais justa, mais séria, mais responsável, precisaria a contribuição de cada pessoa. E onde existe coisa desregulada, vamos dizer assim, como a violência contra a mulher, algo precisa ser feito. Então, você não espere pelo outro, você pode fazer a sua parte. Isso é fundamental, né? Em relação a esse, agora nasceu também o Propais Mulher, né? Como é que tem sido o trabalho aqui em Belém, aqui na capital, e como é que as pessoas podem entrar em contato com esse Propais Mulher? Eu queria que dissesse um pouquinho da função desse Propais Mulher, porque talvez o número de solicitação esteja crescendo, e como é que a pessoa pode entrar em contato? Bem, o nosso papel é atender as mulheres em situação de violência, qualquer tipo de violência. Violência, né? E da física até sexual, patrimonial, qualquer tipo de violência. Nós estamos ali com a Delegacia Especializada de Atenção à Mulher. A DEAN, que antigamente era a Delegacia Especializada, que era na Travessa da Vileta, ela foi para o nosso, nesse novo endereço, que fica na Mauriti, entre Duque e 25, e lá nós tem toda uma equipe, tem mais de 100 servidores. Tem um telefone? Nós não temos no momento um telefone, mas elas podem se dirigir imediatamente para lá, na Mauriti, entre Duque e 25, onde é 2394, o número do espaço. Onde ela vai ter todos esses serviços ali garantidos para que ela tenha a sua autoestima resgatada, seja valorizada, seja respeitada, que ela saia daí pelo menos mais tranquila, confiante de que alguma coisa foi feita por ela e que vai continuar sendo feita. Então, em 1º de julho, a gente inaugura, e assim, de 1º de julho, para você ter uma ideia, até 31 de outubro, nós já atendemos casos novos, porque a Delegacia, quando ela se mudou, ela trouxe todos os casos que ela já tinha. Nós temos 2.088 denúncias. 2.088, em 4 meses. Em 4 meses. Então, assim, é bom isso? Eu digo que é bom. Para mim é positivo, que é um dos indicadores que a gente considera positivo, é o crescimento do número de denúncias. Que isso não pode mais ficar trancado em 4 paredes, que isso não pode mais ficar silencioso, não pode mais. E a única pessoa que pode abrir a boca, que pode falar, é a própria mulher. Então, esse espaço, ele trouxe essa possibilidade, né? Esses outros espaços nos municípios, por exemplo, o primeiro foi em Santarém, que nós inauguramos em 2012, 8 de março, bem no dia significativo, que era o Dia Nacional de Violência contra Mulher de Combate, 8 de março. Santarém tem um número bastante significativo de prazos. Entre o cara, a porta que se abre, chegam mais e mais mulheres denunciando. E assim, o formato do trabalho é o mesmo. O modelo aqui é o mesmo modelo lá nos municípios. Os profissionais são escolhidos da mesma forma, com esse perfil. O ambiente é um ambiente, assim, bastante lúdico, né? Colorido, porque se eu já venho numa situação cruel, difícil... Ajuda a pessoa a se desarmar, né? Exatamente. Ajuda ela a se sentir melhor, né? Se sentir melhor. O que nós queremos é isso. Nosso tempo, né? Eu queria agradecer pela tua presença e eu acho que também pelos esclarecimentos que são importantes, né? Você que nos acompanhou, você viu como a denúncia é fundamental. Então, se você sofre algum tipo de violência, você denuncie. Se você está vendo alguma coisa irregular ao seu redor, denuncie também. Isso é importante. Deixa uma palavra final que você queira dirigir, que seja fundamental em relação a esse tema do combate à violência contra a mulher. Vou deixar uma palavra para os homens. Cuidem de suas mulheres. Tratem com carinho, com respeito, com amor. Não agridam, não batam. Pensem dez mil, cem mil vezes antes de agredir. Porque eu acho que a mulher não nasceu para ser maltratada, né? Ela veio, além de tudo, ela tem a capacidade de ser mãe. Isso é uma violação. É cruel. E eu acredito que você, que algum dia agrediu sua mulher, pare e pense. Repense suas atitudes e veja naquela mulher a sua companheira, que está ali, sua parceira, sua cúmplice ideal. E vivam tranquilamente. Acho que precisa isso. Precisa que os homens se sintam pessoas e saber que está de lado de um ser. E não precisa ser agredido para impor, eu sou macho, eu sou homem, eu sou poderoso. Não é isso. Acho que tudo é a questão da reciprocidade, do respeito e da amizade. Nós temos agora, vai ser a campanha do Laço Branco, né? Que será agora dia 30 pela prefeitura, onde vai ter uma grande caminhada dos homens que estão lutando no enfrentamento da violência contra a mulher. É legal isso. Então venha, participe. Vamos lá, vamos lá para os filhos do Laço Branco. Vamos participar dessa caminhada. Ajude. Não bata. Isso. Vamos todos colaborar, participar. Obrigado pela presença. Realmente foi muito bom a sua presença aqui. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência com a programação da TV Nazaré e com o Diálogo Aberto. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.